Parece um véi com esse chapéu. Ô professor, vamos lá, vamos lá, mais 55 minutos de falação. Digo o mesmo, esperava te encontrar hoje, antes de você se concentrar nos estudos. É impressão minha ou você evitou a todo custo as perguntas da professora Weasley sobre a nossa chegada? Não, não, ouvi o senhor. Não gosto de mentir pra ela. Ouviu? Eu fiz o meu melhor, mas eu tenho certeza de que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem, a professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não cortar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Ele mirou no Thomas Shelby, mas pareceu um senhor. Mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveria ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Falando em guias, e para que a professora Weasley não me repreenda novamente, que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Abra e dê uma olhada. Que encantamento? Cadê? Cadê? Esqui? M? Isto representa as missões principais. Concluindo as missões principais, avança a história. Desbloqueia novos recursos e concede XP. Algumas missões são bloqueadas por requisitos e feitiços ou nível. Nesses casos, você precisará ter o nível ou ter o feitiço necessário para ativar a missão. Novos feitiços podem ser obtidos completando as tarefas dos professores ou como recompensa por completar missões. Rastreie qualquer missão disponível com o clique para continuar. Aula de feitiços e aula de feitiços contra as artes das trevas. Vamos fazer qual? Primeiro, gente, aula de feitiços. O mapa do guia do campo mostra que a sala de aula do professor Ronin fica na aula de astronomia. Esse castelo é normal. É enorme. Talvez eu precise usar a bússola encantada. Vê no guia do campo para encontrar o caminho. Vá até a aula de feitiços. Vamos lá? Acio, a gente vai aprender. E a outra missão é a Levioso. O mapa do campo bruxo mostra que a sala de aula do professor Rikati é... Estepka. Estep. Esteppa. Esteppa. Localizada na parte inferior da aula de astronomia. Não, vamos aprender isso primeiro, vai. O mapa foi encantado para te guiar melhor. Perfeito, perfeito. Isso vai ser muito útil mesmo. Perfeito. Parece que você terá um dia cheio com aulas e uma viagem a Rocksmeade para fazer compras, incluindo a sua varinha. Você vai gostar do Sr. Olivaras. Ele é um excelente artesão e um bom amigo. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso Relicário Misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Não, não, não. Não foi quinta série. Não, não foi não. Não foi não. Missão concluída. Conhecendo Hogwarts. Lance bússola encantada. Sua bússola encantada levará você a qualquer coisa que esteja rastreando. Perfeito, então. Ah, eu posso... Sei lá. Que bonitinho. Que da hora. Perfeito. Posso dar um Revealium aqui? Se eu dar um Revealium, aparece alguma coisa? Eu ainda não entendi como é que eu vou procurar baú, mano. Revealium. Obrigado, marida, pelo chocolatinho. Revealium. Travou. Nossa senhora. Agora deu uma pequena trava. Ué. Começou a travar, gente. Loucamente. Não, voltou já. Ah, é porque tava carregando essa porta aqui. Certeza. Revealium. Revealium. Mano, tá fazendo um barulho. Será que o barulho que tá fazendo é porque tem baú ou porque é o da missão? Tá vendo? Vai pra aula de feitiço. Não é... Então, Tzu. Eu vou pra aula de feitiço. Lá a gente vai aprender um feitiço chamado Atio. 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 Aí depois a gente vai pra aula de feitiço de... 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 De feitiço das trevas. Bora. A gente tá indo pra aula de feitiço. Atio. Revealium, quer dizer... Opa. Ó, aqui, ó. Olha, encontrei torres de deficiência contra as artes das trevas. O que que é? Falou comigo? Ô, eu... Eu achei? Eu preciso interagir com isso? Não. Oi. Oi, moço. Ah, eu tô indo pro lugar errado. Revealium. Vocês vão ficar loucos comigo toda hora dando Revealium, né? Ó os fantasmas! Passou os fantasmas! Mas vai usar essa magia em todo lugar. Revealium, no vaso. Exatamente, Fletch. Revealium! Ah, mas aqui tem. Olha! Oh! Ué? Revealium! E aí? Como é que eu pego isso? Ah, tá. Pô, você vem entrando no banheiro feminino. Desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Tinha um bagulho aqui, ó. Ah, sala de aula do... Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o podflux. Perfeito. Revealium. Vou mandar um aqui. Bom, agora eu já sei como que funcionam os baús. Eles... Ó, ó um baú ali, ó. Um baú ali, ó. Ó, tá outro baú aqui. Não vi. Revealium! Tem um baú lá dentro de novo, gente. Será que... Seu porra! Revealium! Como é que eu pego ele? Será que eu não consigo? Lumos. Lumos. Alô? Eu acho que eu não vou conseguir pegar ele, gente. Não agora, né? A não ser que eu cheguei escondido. Hã? Nós vamos ter que voltar aqui depois, hein? Vocês têm que me lembrar, senão nunca mais eu lembro. Ó, tem uma porta aqui, só um minuto. Revealium! Apareceu algum baú? Alguém tá vendo algum baú? Com esse ato, eu acho que você consegue achar mais baús. Será? Ó, a aula é lá em cima. Simbora. Eu não sei exatamente o que o baú tá, tá? A gente fala assim, ó. É tanta gente conversando que eu fiquei perdido. Olha, iniciar a missão. Revealium! Bora, vamos começar a missão, gente. É a aula, vamos começar a aula. Ah, se eu é magia pra encontrar coisas. Ah! Aqui. Atrás de você. Tem um assento livre aqui. Moça, você é da Grifinória, beleza? Mas você é gente boa. Olá, sou a Nath. Opa, Nath, tudo bom? Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Rony? Ah, 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 ah. Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora, este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 5 ou 7, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa, acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Lembro, eu lembro. Bom, parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. Obrigado. Calma, já é eu já porque eu preciso sair. Vou aprender essa magia. Ô, gente, será que se eu deixar aqui pra aprender a magia, buga? Acho que não, né? Vocês esperam aí, rapidão? Deixa eu aprender a magia logo. Vai, pra não bugar. Perfeito. Eu vou precisar sair, gente, mas rapidinho. Aqui, ô. Perfeito. Nada mal. Você aprende rápido. Veja um grande potencial, mas lembre-se. Potencial não é nada sem prática. Continue assim. E talvez consiga-se equiparar a senhorita Onai. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, eu pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me. Perfeito, professor. Mas convoca na sua direção. O segredo é deslocar a esfera o mais longe possível. Mas não mais do que isso, ou ela vai cair. Eu poderia continuar explicando a teoria o dia inteiro, mas só se aprende na prática. Mostre como se faz. O feitiço convocatório ácio traz o alvo para perto do invocador. Pressione o botão atribuído para lançar o ácio e trazer o alvo para mais perto de você. Pressione o botão novamente para interromper o feitiço. Estou apertando o errado. Que controle excelente. Calma, pera. Não, fica tranquilo, gente. Muito bom. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Esplêndido! Perfeito. Perfeito. É só isso, professor. Muito bom. Puntos para a Sonserina. Mas sem jogar, sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Verdade. Senhorita Onai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui. Minha net caiu? Se preocupa não, Rafa. Você será a cor azul mais uma vez e senhorita Onai será a vermelha. Entendido? Sim, senhor. Se preocupa não, Rafa, porque eu tive que sair e estava pausado até agora. Eu tive que ajudar meu pai ali fora e rapidão e já voltei. É só isso. É assim que se faz. Ah, é? Beleza, então. Olha o que eu vou fazer com a sua bola. Está da minha frente, beleza? Tentei derrubar a bola dela e a minha bola não bolou. Olha, não tem como eu derrubar a bola dela, não? Vou jogar sujo. Eu vou jogar sujo. Não quero essa. Boa. Perfeito. Perfeito. Não, perfeito. 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 Eu estou sendo maldoso, gente. Eu estou sendo maldoso. Mais ou menos. Muito bem. Oh, empatou. Empatei. Que mentira. Que tal deixarmos isso mais interessante? Por favor, professor, você está a 20 FPS, mano. Professor, está a 20 FPS, gente. Opa, agora eu gostei. Acho que esse jogo já está para lá de interessante. Agora eu gostei. Nem fale. Agora eu gostei. Ah, você está jogando no safe, menina. Beleza? É assim que se faz. Está jogando no safe. Está jogando no safe. Eu jogo. Não, essa menina aí, ela está, ela está, ela está, ela está. Gente, ela está, ela está muito. Tem como reiniciar? Cara, é, perdi, né? Eu acho. Acontece com o mundo. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Cara, e minha desculpa, eu não sou bom em mexer com bola, beleza? Meu negócio não é mexer com bola, beleza? É só isso mesmo que eu tenho para dizer. Mas assim, foi tudo isso daí. É, isso daí se chama, né? Cara. Por hoje é só. Juntem seus pertences antes de sair. Foi um bom jogo. Você não se deixou afetar pela derrota. Não quis facilitar muito para você. Levei semanas para dominar a Akio. Levei semanas até acertar algo quando fui transferida para cá. Prometo que vai ficar mais fácil. Esse negócio é batalha de varinha e não esporte. Exatamente, Flash. Meu negócio é... Eu estou me cuidando. Agradeço, mas eu estou me cuidando. Gosto da sua confiança. Moço, eu só perdi para você porque eu fiquei... Minha mãe foi convidada a lecionar a adivinhação aqui. Quando me dei conta, tínhamos saído de Uganda e já estávamos a meio caminho de uma escola nova em um país novo. A magia é igual em... O Agadou? Essa pergunta pode parecer estranha, mas a magia de lá é igual a daqui? Hum, de modo geral sim. Mas precisei aprender a usar uma varinha quando cheguei aqui. Isso é bem incomum em O Agadou. Olha aí. Josai está ganhando corações? Diria que não, viu, Rafa? A magia deve ser mais fraca. Sem a varinha? Incrível. Você consegue lançar feitiços sem uma varinha? Ah, sim. Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva. Além de ser bastante conveniente quando não temos uma varinha em mãos. Mas admito que usar uma varinha tem o seu charme. Deixa tudo mais teatral. Tomar café, mano. Eu não vou falar nada. Tá, estamos indo. Ah, como é o Agadou? O Agadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua. Não é bem um castelo, e sim um belo edifício esculpido nas montanhas. Lembro da primeira vez que a vi. A névoa estava tão espessa que eu mal conseguia enxergar. Mas aos poucos foi se materializando na minha frente uma escola enorme que parecia flutuar. O Agadou é grande? O Agadou é muito maior do que Hogwarts? Putz, mano, ela é gênia, pô. Sério que o jogo botou tudo contra o NPC prodígio. Não é flash. Porra, ela usa magia sem varinha, pô. É maior do que Hogwarts. Mas isso nunca me intimidou ou me deixou sobrecarregada. Sempre me senti em casa. Como é a história, cara? Valeu, valeu. É bom saber mais sobre outra escola de magia. Obrigada por perguntar. É nóis o Nat. É nóis o Nat. Boa, boa, boa. Ah, parece que o professor Ronin quer falar com você. Melhor não demorar muito. Até a próxima. Gente, a parada é... Olha essa moça aqui, ela tá falando alguma coisa. Só um minuto, professor. Depois que meu irmão aprendeu o feitiço convocatório, era aqui ou pra lá, aqui ou pra cá. Os talheres voavam pra todos os lados. Era um perigo. Era um perigo. José com risquinho na sobrancelha. Você viu, né, Rafa? Chave, né? Professor... Professor... Perfeito. Com todo respeito, o nerd é foda e ele traz cada jogo da hora. Leandro, é esse o meu trabalho, mano. Meu trabalho é trazer jogos diferentes, jogos legais. Jogos que divirtam vocês, principalmente, mano. Não necessariamente o jogo tem que divertir vocês, mas a live tem que divertir vocês. E eu vou usar os jogos pra isso, tá ligado? Por exemplo, Leandro, aqui em Hogwarts Legacy, você vai ver a caminhada do famoso Jazz Riddle, o famoso bruxo Mandrake, tá ligado? Né? Ele tá, Rafa, ele tá. É, você viu? Você viu a minha sobrancelhinha de riscadinha? Eu nunca tive uma sobrancelhinha riscadinha, sabia, gente? Eu nunca nem tenho nada na minha sobrancelha, mano. Um dia eu faço, quem sabe. Ou não. Professor, irmão legal, ele coloca o cara pra cima. Eu tive um que colocava os alunos pra baixo. É esses daí que é bom, ô Flash. Revelio. Revelio. Olha. Tranca de nível 1, tinha um baú lá dentro. Vamos ver ali no fundo da sala de aula pra ver se tem alguma coisa no fundo da sala de aula. Olha, dá pra falar com esse cara. O professor Ronen me lembra o meu avô. Um homem muito sábio, mas meio sem juízo. Mas meio sem juízo, mas você tá chamando o professor de louco? Revelio. Se ele não fala, eu falo, beleza? Sai da frente. Olá. Você que entrou agora na turma, não é? Foi, fui eu. Olá. Você queria falar comigo? Samanta veio. Samanta! Eu queria muito te conhecer. Todo mundo anda cochichando sobre você. Espero que seu primeiro dia esteja indo bem. Parece que você se saiu muito bem, hein, peitiços? Todo mundo cochichando sobre o José Potter. Não, na verdade é sobre o Jazz Riddle. Não foi uma lição tão desafiadora. Qual configo do PC? E Mir? Só um minuto que eu já te falo. Sou humilde e confia nas suas habilidades. Mas ele costuma confiar um pouco demais nas dele. Preciso fazer a lição de feitiços. Tenho mais dificuldades nas aulas do professor Ronen do que você. Aí é foda, viu, Samanta? Porra, Samanta. Complicado. Depois só fala comigo que eu te ensino... E a sala comunal da Sosserina? A gente tava lá agora há pouco. Daqui a pouco a gente volta. Você vai ver. Quais são os dias da live na roxinha? Estupefassa! Isso é o seu melhor? Ou! Toma! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Pera aí que eu já respondo todo mundo. Pera aí. E só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Dá pra não cair, velho. Um símbolo do grande ataque dos... Você cair aí, fodeu, tá ligado? Não vai ter que te socorrer. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça Leste do País de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Toma! Um oponente pego de surpresa se torna fraco, quer se defender? Seu grifinoriano cu... Não. Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Cara. Firme sua varinha... Opa! Firme sua varinha com o mouse e guie pela trajetória dos... Ah, essa daqui eu já li, né? Bora! Aprendemos. Aprendemos. Levioso. Leviosa. Levioso. Toma. Hum, ela é de cor vinal. Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Não é leve corpus? Não sei. Um passo à frente, senhor gatão. Sou eu. Fiquei um pouco tímido. Vamos começar pelo feitiço básico. Nossa, que... Calma, gente. O que que tá acontecendo? Alguma coisa tá acontecendo. O boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Voltou, eu acho. Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Voltou. Ah... Levioso. Bom, agora. Muito bem. Toma. Toma. Eu posso quebrar ele, moça? Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Nossa, Fabio. Cê é louco. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom... Ah, cê quer treta, então? Usando apenas Levioso, feitiço básico... Por que cê não... Coloca um grifinoriano ali, fazendo um favor. Coloca um grifinoriano ali, que eu vou descer o sarrafo no grifinoriano. Beleza? Beleza? Levioso. Que sorte. Não tem sorte nenhuma nisso. Cala a boca. Eu sei. Oh! Estupefato. Toma, estupefato. Uh! Ai, ai, ai. Dê. Levioso. Toma. Espero que tenha emprestado atenção. É assim que lançamos Levioso. Protege. Estupe. Levioso. Não pode ser o seu primeiro duelo. Digamos... Quem me dera todo mundo se dedicar a ser sempre? Hehehehe. Jess, tem um momento, Jess. Nada mal, Patin está começando. Tua vara tem que vencer sempre. Você não deixa barato. Hum. Oh, eu sou... Oh, não tem como. Eu vou ser um mago. Eu vou ser... Oh, mago não. Eu vou ser um... Nossa. Cara, eu não sou bonzinho desse jeito. Cara, eu tô feliz. Na aula é uma coisa. Mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelows. Entendi, professora. Verdade, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o senhor Sallow possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Cadê o Dumbledore para tirar esses pontos? Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Ai, caraca. Me pegou muito, mano. Ah, é verdade, né, mano? O Dumbledore sempre tira os pontos da Sonserina, né, mano?